MIG, sempre pra ter uma mudança, nós temos que querer algo novo E esse algo novo se chama DEUS Eu quero viver algo novo Faz meu coração a ter de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o cheiro desaparecer Trazindo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o cheiro desaparecer Trazindo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o cheiro desaparecer Trazindo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo Me engenheia, me engenheia Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo Me engenheia, me engenheia Estou perdido, desce como fogo Estou perdido, desce como fogo Me engenheia, me engenheia Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o cheiro desaparecer Trazindo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o cheiro desaparecer Trazindo sobre mim um novo amanhecer Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti, Senhor É o levito de Abaxeco O meu amanhã Não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando me fiel eu fui Seu amor nunca falhou Amanhã nunca se adora Como será o amanhã Todo mundo quer saber Todo mundo corre atrás E se programa pra não sofrer Será? Todos que esqueceram que O amanhã é o amanhã O amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos de Deus Só resta descansar Pois Deus ainda no controle está O amanhã não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui O Seu amor nunca falhou O amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos de Deus Só me resta descansa Pois Deus ainda no controle está O amanhã não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui Seu amor nunca falhou O meu amanhã não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui O Seu amor nunca falhou O amanhã não cabe a nós Obrigado Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus É o Levi Deus não vai deixar Deus não vai deixar Te abater Com a fria do inimigo que não quer te ver vencer Deus não vai deixar Te abater Com a fria do inimigo que não quer te ver vencer Jesus que te conduz Nos momentos mais difíceis Ele está com você Jesus Príncipe da paz É o Senhor É o Senhor Ele tudo faz É Jesus Que purifica Ilumina A sua vida Jesus Príncipe da paz O Senhor Tudo faz É isso aí, Miguel É Jesus O Príncipe da paz Rei dos ex Senhor dos senhores Deus não vai deixar Te abater Com a fria do inimigo que não quer te ver vencer Deus não vai deixar Deus não vai deixar Te abater Com a fria do inimigo que não quer te ver vencer Jesus Que te conduz É Jesus E no momento mais difícil Ele sempre está com você É Jesus Príncipe da paz E na escuridão da vida Ele veio e me iluminou É Jesus É Jesus Que purifica Ele mudou Ele mudou A minha vida Deus não vai deixar Te abater Com a fria do inimigo que não quer te ver vencer Deus não vai deixar Te abater Com a fria do inimigo que não quer te ver vencer Deus é bom o tempo todo Senhor Eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor Deid o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se viva obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama, todo dia as propostas vêm Me chama, todo dia vem as tentações Me chama, todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de pai Eu tá do seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo ou bem, dilhete Mas todo dia o pecado vem Me chama, todo dia vem as tentações Me chama, todo dia as propostas vêm Me chama, todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus Nos momentos de aflições, ele é o nosso combustível É Deus O meu combustível é pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos mil dias O meu alicerce Pra não desigir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho para avançar És o meu alívio A força e o ânimo que necessito pra prosseguir Se não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei e se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho para avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho para avançar Tu és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se eu cobrir se eu só encontro em ti Obrigado meu Deus Por ser o meu alívio e nas horas difíceis Eu sempre digo Deus tem o melhor pra nós É o meu alívio É o meu alívio e no meu alívio É o meu alívio e no meu alívio É o meu alívio e no meu alívio Bem na minha vez De viver aquilo tudo que sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu falo ele me fala pra eu prosseguir Se desanimo ele diz Filho estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você Sua imaginação não consegue prever Pode outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez É o meu alívio e filha pra chego Falando de Jesus Bem na minha vez De viver aquilo tudo que sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Eu perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu falo ele me fala pra eu prosseguir Se desanimo ele diz Filho estou aqui Vai chegar a sua vez Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho Aquilo que eu tenho preparado pra você Glória Glória Aquilo que eu tenho Aquilo que eu tenho preparado pra você Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue entender Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Mas Deus é bom Ele vai te ouvir Ele dará Não abatone o barco Pois a ordem é chegar Do outro lado e você vai chegar Não abatone o barco Não abandone o barco O seu deserto vai servir Testemunho para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar Alguém de novo E vai ressuscitar O sonho de alguém De novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar Do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazarene Já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazarene Não abandone o barco, o seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo Ele vai restaurar alguém de novo Ele vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Meu presbito na lã, esse abençoado Você não vai parar, você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar, você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já tem ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar O Big Jove tá tocando e já tem ordem pra acalmar o mar Você não vai parar O Big Jove tá tocando e já tem ordem pra acalmar o mar O Big Jove tá tocando e já tem ordem pra acalmar o mar O Big Jove tá tocando e já tem ordem pra acalmar o mar O Big Jove tá tocando e já tem ordem pra acalmar o mar O Big Jove tá tocando e já tem ordem pra acalmar o mar O Big Jove tá tocando e já tem ordem pra acalmar o mar Mas só diz assim ó Não desanima Não desanima Não desanima Não desanima Filho meu Filho meu Eu sou contigo Eu sou teu amigo E ainda que tentar te derrubar Eu vou te levantar Só não desanima Não desanima Não desanima Não desanima Não desanima Não desanima Filho meu Eu sou contigo Eu sou contigo Só não pode desanimar Só não pode desanimar Preste atenção Filho do ventre da minha mãe O Senhor me escolheu Para glorificar Exaltar o nome em seu Deus Eu cheguei até desviar Eu cheguei até cair Mas o Senhor me levantou E hoje estou aqui Aqui Mas todo dia O inimigo se levanta Pra tentar me derrubar Mas todo dia O inimigo se levanta Pra tentar me frustrar Mas o Senhor diz assim ó Não desanima Não desanima Filho meu Eu sou contigo Eu sou teu amigo E ainda que tentar te derrubar Eu vou te levantar Só não desanima Não desanima Não desanima Não desanima Não desanima Filho meu Eu sou contigo E ainda que tenta te derrubar Eu vou te levantar Só não desanima Não desanima, não desanima Filho meu, eu sou contigo É o Deus Todo-Poderoso, Ele é conosco É o Levita William Pachico Tudo o que você passou, tudo o que você perdeu E marcas que te picaram, sonho que te esqueceu E te sué se levantar, depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma porta pra você entrar Não tema sem o mundo te julgar O urso e a porta se fechar O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Desse deserto Deus vai preparar a mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Porque esse choro vai ser sábado E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Descansa o teu coração Descansa o teu coração Deus está cuidando de tudo Eu disse tudo o que você passou O que você perdeu Marcas que te picaram Marcas que te picaram Sonho que se esqueceu Olha difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus Mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar Não tema Não tema sem o mundo te julgar O urso e a porta se fechar O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Desse deserto Deus vai preparar uma mesa Com a providência que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Esse choro vai ser saco do sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Ei! Deu nome de desampara Pode confiar O que ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse deserto Deus sempre está por perto Teu nome de desampara pode confiar O que ele prometeu se cumprirá Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Desse deserto Deus vai preparar uma mesa Com a providência que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo Tá Presta atenção Deus não te desampara Escuta aí Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio Até onde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Essa aí eu vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Canta comigo assim vai Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chores Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio Até onde que você chegou Lembrar de tudo Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Olha pra você Olha pra você Eu vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chores Não chores Quem cuida de você não dorme Big John Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Que tudo vai passar Não chores Cuida de você Cuida de você Não dorme Adeus Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar 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 Deus mandou te falar que tudo vai passar